Seu Judácio, o trabalho não para. Dessa vez a Secretaria de Agricultura veio até a comunidade de Cavada reforçar o convite do nosso encontro de diversificação da agricultura familiar que acontece nos dias 2 e 3 de maio na Fazenda Cotefato e a gente vem aqui convidar essa comunidade para participar com a gente desse encontro. O pessoal vai ser uma honra enorme e uma satisfação receber vocês lá, tá bom? O carro vai sair aqui do frente da escola, passei esse dia todo participando de outros filmes. Bom dia, tudo bom senhor? Eu vou reforçar essa comunicação da agricultura familiar que será uma satisfação enorme lhe receber lá, viu? Se Deus quiser, o Wilson, me convidar para o segundo encontro de diversificação da agricultura que vai ter lá na Cotefato, viu? Opa! E aí tema, como é que tá rapaz? Bem, graças a Deus, bem quanto a você, é um prazer. É uma satisfação mesmo a me viver. Abraço pra vocês, gente! Valeu! Obrigado.